Quando eu digo que deixei de te amar, é, eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim O que? Lindo! Eu me... Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por vocês, não tenho medo de pensar em te ver Eu preciso de uma cidade que não dá mais, a separar as nossas vidas Vou negar nas aparências, disfarçando as evidências Mas pra que eu tô fingindo, se eu não posso me enganar, meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentira, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir, só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois eu nego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por vocês Não tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra se separar as nossas vidas Olha a barrada do suco natural e política E nessa loucura De dizer que eu te quero Vou negar nas aparências Disfarçando as evidências Mas pra que eu tô fingindo, se eu não posso me enganar Meu coração O que? Eu vou negar Chega de mentiras Te ligar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim O que? Só quero ouvir você dizer que sim Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver da mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade 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 Uma salva de palmas aqui para o coral, sensacional. Agora vamos fechar agora com todo mundo aqui de São Caetano. Que ainda você quer viver pra mim. Viver pra mim. Obrigado.